Rolou uma parada meio estranha no episódio dessa semana com o Cássio Zogro, meio estranho porque foi culpa minha, culpa minha, hoje você vai ver. Aí eu sei que o Petri já viu o vídeo, já viu o episódio, já fez react, tá lá no Saco Cheio TV, Petri pegou, fez o negócio, aí o, sei lá, é que o negócio tem seis horas, Petri vai soltando partes por partes lá no canal dele, até eu ver a parada que ele falou, eu já prefiro responder de início porque eu sei que ele marcou lá Junior Masters e, como é que é, Cássio Zogro vai no Redcast e fala sobre o Petri com o Junior Masters e tal, tá lá no perfil do Petri, no Instagram. Então, já que ele falou sobre isso aqui, deixa eu explicar, gente, tudo começou da seguinte forma, o pessoal tava no chat falando, Petri em torno da mente do Cássio, Cássio de nome Mizento, não sei o que, e aí eu falei, mano, e aí, o Petri, ele não sei o que, treta, aí ele falou assim, ah, mano, caí na pilha de um cara, e olha só, fui cair na pilha de um cara que nem transa, aí eu falo, mas é difícil transar mesmo, quando você tá depressivo, só que isso daí, era uma piada, era uma piada, velho, porra, era uma piada, entendeu? Porque você tem uma piada, você tem o setup, você tem um punch, você tem um setup, tem um punch, aí, o negócio do estado depressivo, era o setup da piada, depois tinha um punch da piada, o punch da piada era o seguinte, porra, mas é, como eu falei, é foda mesmo se transar com um estado depressivo, né? Porra, como é que o pau vai subir? Aí, nessa hora que era o setup, que viria o punch, o Cássio começou a falar, e aí ele começou a, tipo, e aí não entrou o resto da piada, ficou a piada pela metade, né? E a piada era o seguinte, de que, tipo, mano, é foda mesmo, porque, é, eu sei que o Petri é gremista, mas eu sou corintiano, o Corinthians tá uma bosta, velho, aí eu ia falar, mano, quando o Corinthians joga, eu já tenho que saber que eu tenho que transar antes, porque se depender de transar depois que o Corinthians jogou, velho, é certeza que vai ter dificuldade, aí, essa era a piada, piada que eu ia fazer, e aí quando o Grêmio tava uma bosta também, que o Grêmio foi rebaixado, não sei o que, e tudo mais, né? Ganhava nada, antes do, aí depois veio o Luiz Soares, ano passado o bagulho, né? Foi, explodiu, né? Outra história. Mas, é, quando o Grêmio tava uma bosta também, é claro que o Petri ia ficar depressivo, e é claro que, porra, fica difícil mesmo ser transado depressivo, é isso que eu ia falar, era uma piada, se ele tem a ver com o futebol, entendeu? Corinthians tá uma bosta, principalmente no Brasileiro, nos outros jogos, nos outros torneios aí, Copa do Brasil, Sul-Americana, tá maravilha. Ele vai jogar lá contra os caras lá do Equador, né? Os caras da Bolívia, aí, gente, beleza, beleza, joga bem, faz dois gols, faz três. Hoje, por sorte, o Corinthians empatou em 2x2, por sorte, porque o Carlos Miguel salvou, enfim, na quarta-feira o Corinthians empatou de novo, aí perdeu pro Botafogo no outro jogo, e sim, o Corinthians tá na parte de baixo da tabela, junto com o Fluminense, inclusive, tipo, o Fluminense tá com um time bom, né? A base do Fluminense é a seleção de 2014. Se você olhar, tem Thiago Silva, tem Marcelo, tem Davi Luiz no Flamengo, mas, enfim, pra contrapor ali, né? Enfim, grande parte da base da seleção de 2014 tá nos times cariocas aí que eu falei pra vocês. Mas, então, o que eu falei? Era uma piada. Você tem um setup, você tem um punch. Aí, cara, aí eu vi que o Cássio Zogos, ele não entrou na vibe, porque ele não perguntou, mas é, não sei, como que é pra você? Porque ele falou que o dele é nordestino, que com ele não tem tempo ruim, macho imbroxável e tal, só que o assunto saiu da piada, completamente do assunto, que eu pensei que ele tava fazendo uma piada também. Eu pensei que ele tava fazendo uma piada, com a história do Petri ser depressivo, do mesmo jeito que ele fala da Danube Lauro ser depressiva também. Aí, mano, o bagulho deu uma guinada, aí ele começou a falar, não sei o que, e falar disso, falar daqui, e falou de uma forma que envolveu outros assuntos. E aí foi isso, mano. Aí, enfim, essa era a questão. Aí ficou, depois eu assisti, eu falei, porra, ficou meio foda, parece que eu também tô falando que o Petri tá depressivo, por isso que ele não transa. E aí, depois, a merda disso tudo foi porque o Cássio também jogou o assunto, a história, né, jogou a mulher do Petri, né. Aí, mano, só depois que eu me liguei, falei, puta merda, que rolo é esse? E o corte tá lá, né, já deu mais de 16 mil views, eu vi que o pessoal, muita gente comentou, etc. Mas começou o assunto, e eu fazendo o graça, porque era uma piada. Eu ia automaticamente me zoar, automaticamente zoar o Corinthians, falar, se fosse no caso do Petri, justamente também por causa do Grêmio. Mas era uma piada. Piada. O podcast todo a gente ficou trocando de assunto sério pra piada, de assunto sério pra piada, tá. E aí, nesse daí, eu falei, caralho, por quê? Porque ele tava falando de bagulho sério, e eu não sabia que a trita foi séria, que o desentendimento foi sério, que o bagulho era sério mesmo, entendeu? Entendeu?